Chácara Queto, oferecimento! Fiquem por dentro de tudo das notícias do SBT no site Destaques da TV. Supermercado Xodó, da nossa família pra sua família. Conheçam o canal Vinhetas Fictícias 3, um dos melhores canais de montagens da TV. E conheçam o site do canal Café com Novelas. Meu filho, eu já te disse que está na hora de você arrumar uma esposa pra você se casar. Mas papai, devemos esperar pra achar a pessoa certa. Está decidido, iremos fazer mais pra encontrar sua futura esposa. Bom dia, sol. Bom dia, dia. Sem arela! Sem arela! Cadê a Cinderela? Cinderela! Cinderela! Que foi? Preste bem atenção. Eu quero as minhas filhas lindas para o bairro. Que bairro, madrasta? O príncipe convocou todas as donzelas para ir ao bairro. Para escolher uma nova mulher. E eu posso ir, madrasta? Não, e por acaso você é uma donzela? Vá arrumar minhas filhas logo. Andra! Jamais, mas eu já vai, menina. Vai logo, sua idiota. Eu sei falaram pra ir devagar, mas eu não controlo o coração. Era melhor então deixar pra lá, nem continuar essa canção. Se eu sou muito novo pra me apaixonar. Se eu sou muito novo pra me apaixonar, já não me importa, pois eu vou falar. Você quer ser minha princesa? E fugir comigo pra qualquer lugar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar, já não me apaixonar. Se eu sou muito novo pra me apaixonar, já não me apaixonar. Se eu sou muito novo pra me apaixonar, já não me apaixonar. Você quer ser minha princesa? E fugir comigo pra qualquer lugar. Se só o que me importa agora é te amar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me apaixonar, já não me apaixonar. Se só o que me importa agora é te amar Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas Já o botão Tava pra acelerar No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Que me machucou e me fez chorar Você que me bateu e me xingou Lá fora da sua casa E destruiu a minha vida Que eu tinha um sonho a sonhar Estou indo embora Embora O Lula Já está lá fora A festa mais gostosa que eu gosto de ter são os garetes É muito da hora mesmo Mas tem que ter um rio lá embaixo Se você quer conhecer lá Você me leva até lá? Claro, vamos Vou começar por um Mas sempre preferi o dois O melhor entre nós dois Eu quero algo a mais E menos que isso Eu deixo pra depois E três Eu não vou pensar mais em vocês Se for pra ser eu quero par Eu quero te mostrar Tudo aquilo que eu ainda posso Te ensinar e as contas Sou só pra te mostrar que o que conta É a soma dos sorrisos e da paixão A matemática do teu coração Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu te amo Então deixa eu te mostrar Que mesmo sendo difícil de explicar Eu sei que você pode, pode me amar Assim como eu te amo Tão linda quanto a lua no céu E seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar Problemas vou solucionar E eu vou escrever milhares de canções Poemas, versos e declarações Música Juntos tantos nós vivemos Mil histórias Juntos seguiremos todos Até o fim Música Dianna A Dianna Olha a cabezinha do outro Vocês viram a Dianna? Não, não vimos a Dianna não? Não, gente Não, gente Que eu tô procurando ela Gente, eu tô aqui Gente 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 Eita, mano Tá pastoso Sendo arrepiado aqui É o cabelo Não, nós não vimos não Gente Ninguém viu Gente, tô aqui, ó Tô aqui Parece que eu tô sentindo a presença dela Mãe, gente Pelo amor de Deus Eu tô aqui Gente, eu tô aqui Esperem ela, gente Uma coisa Me e João A Dianna Ah, agora sim Tô com a moeda Até que enfim, gente Eu sou um satisfeira Eu sou dar um Eu sou a droga Marcos 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 Presta! 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 O eco deu vocês! Você não vai fazer nada comigo. Eu não vou deixar. Até que enfim nos encontramos. Sua hora tá chegando. Você... É... Minha! Eu vou te levar comigo! Minha! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O meu pé de laranja Lima Gustavo é um menino muito sonhador Só que ele não imaginava que sua mãe Branca Flor Viveu um grande amor no passado Como é seu nome? O meu nome é Branca Flor e o seu O meu é Polidora Ela foi apaixonada pelo Polidoro Um fazendeiro do campo e proprietário da fazenda Harmonia Só que Polidoro foi embora para a cidade grande E casou-se com a vilã Renata Onde você estava? Fui ali ligar com a minha mãe no orelhão Pelo amor de Deus, né? Esqueça aquele lugar, vivo agora Por que você fala isso? E essa sua nova esposa fará de tudo para prejudicar a vida e o amor de Branca Nesta terça, 8h30 da noite O meu pé de laranja Lima Você quer ser a primeira e ir para o Caldeirão também? O que você vai fazer com a gente? O que eu vou fazer? E vou continuar assim Silêncio Mais 5 do Caldeirão Tia Tereza que não acreditava, achava que tudo era mentira, né? Mas agora estou aqui Para dizer que eu existo e para vingar a morte Daquelas que vocês mataram Cada um em você Silêncio Silêncio Não acredito que a Bia mandou eu ir embora O que você está fazendo, Zazia, aqui, andando pela rua? É que a Bia mandou eu ir embora Por que que ela mandou? Não sei o que está acontecendo com ela Exatamente Ela pegou raiva Nossa, cara, quando você está indo, Zazia? Estou indo para a chácara quieta Vem com você, vamos dar um pulinho lá? Mas daqui a pouco a Bia está atrás de você Não vou nem ir para aquela menina, vamos aí É um espertalhão Ele só apronta a confusão Ele veste a cara pulsa Não é só o nome que está chácara quieto Está muito quieto Cadê? Eu estava pensando que estava um barulhão aqui Está todo mundo quieto Cadê? Não tem ninguém O jeito é nós dar uma entrada para ver ele ficar Parece que eu estou escutando a voz da Tia Tereza E vamos continuar assim E vamos continuar assim Que silencio Mais cinco que o Caldeirão Tia Tereza Que não estava achando que tudo era mentira Mas agora estou aqui Para dizer que eu existo toda a vida Daquelas que vocês lá fizeram Cada um e você Tem Que silencio Não Não Como eu vou sem aqui ao meu lugar Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá O dia que vocês sonem em cada Silencio Mas só comigo Vai tomar o nosso criança Vai celular Como eu vou sem aqui ao meu lugar Pá, 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 pá Pá, 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 pá E aí, Sassi, o que nós só precisamos salvar a Tia Tereza? O jeito é nós ir atrás da turma, mãe. Cadê as crianças? Fiquei sabendo pelo meu pai que a Tia Tereza ia mandar eles para uma fazenda. Fazenda que é essa hoje? Ah, isso eu não sei. Uma tal de 0 a 9. Não, 0 a 10. Ah, eu sei onde fica. Não tem como você levar a gente até lá, Sassi. Uou, eu sou Sassi, poxa. O que é o lugar que eu estou fazendo aqui? Eu sei. Que lugar é esse? Nunca vim nesse lugar. Esse é o lugar onde eu enviei vocês. Fiquem aqui porque eu tenho mais almas para buscar. Me arrependi de ter vindo aqui falar com esse escroto igual a você. E eu me arrependi de ter um filho com você! Oi, tudo bem? Tudo bem. Vim também passar alguns dias aqui na fazenda de 0 a 10? O que? De 0 o que? Isso, por quê? Vixe, meu pai me mandou para a fazenda errada. Nossa, mas que fazenda que era para você estar? A fazenda. Mas você é louco. Como que você iria naquela fazenda? Eu nem conheço ela, mas tipo, inferno. Nossa, então eu tirei uma sorte grande. Eu não vou ser mal igual ao meu pai. Hã? Como assim? Igual ao seu pai? Sabe o que é? Meu pai é um bucho. Então quer dizer que o seu pai é um bruxo. E você... Tipo, não me parece mal. Mas legal. Irado. Mas mesmo assim eu vou mostrar você para os meus amigos. Sim! Você é o João? É a Diana, bateu na cabeça. Diana, Diana, corta. É tudo culpa minha. O pessoal, por quê, menino? Foi eu que fiz a Mônica te abraçar. O que tem a ver isso? Eu tenho que contar uma coisa meio séria para você. Me conte, então. O que é essa coisa tão séria? Você juro que não vai contar? Eu juro, eu prometo para você. É sério. Me conte. É que hoje eu vou falar para o João que eu gosto dele, que eu amo ele. O quê? Você está apaginada por ele, então? Ai, eu sabia! E agora vai dar namoro? É, vem o meu brilho. Fala para ele se ele pode ir assim com a minha linda, portinha. Claro, eu aviso sim para você. Mas onde ele está agora? Ah, eu vi ele lá durante a casa. Vai lá dos quartos? Sim. Agora você vai estar lá da portinha? Uhum. Então tá bom. Tchau. Tchau. Dependendo de mim, não vai ter namoro nenhum. Amor, Mônica. O João falou assim que dar um abraço nele vai dar uma caixa de bombom. Sério? Estou indo lá agora. Sério, você viu, João? O Derek está ali, ó. Aquele ali é onde? A Diana ia falar que gosta seu. Você é o culpado? Não, desculpa, mas vamos tentar tirá-la daqui. Vamos então, dependendo do começo. Acorda, Diana. Acorda, Diana. Acorda, Diana. Você me viu? Desesperado. Meu Deus, você dormiu? Você estava fugindo de mim sempre por quê, daí você beijou o chão. Desculpa, Diana. Eu que fiz a Mônica abraçar ele. Você, Sérgio. Você, Sérgio. Você. Mas o que você ia falar para mim, Diana? Eu imagino, eu não ia falar nada, não. Diana, eu te amo. Também te amo. Você também? Toda a vida eu te amei. Mas é o que eu achei aqui muito legal. Aqui tem cara de coisas boas e não coisas ruins igual a outras fazeras que eu via. Por que você está falando isso de novo? Você vai te contar uma coisa? Você guarda o segredo? Claro que sim. Primeira vez que eu conte esse segredo para alguém. Eu espero que você o guarde. Se depender de mim, eu vou morrer com ele. Pode ter certeza. Meu pai é um bruxo muito malvado. Ele mora no hospital abandonado. Onde fica esse hospital abandonado? Wesley, cadê você? Como que você sumiu desse jeito? Ai, senhor! Eu vou ligar para aquele degúmino. Para saber se ele já está com aquela velha chata. E aí? Vem aqui que eu já estou com ela e com mais quatro. Então segura! Então com ela e com ela e segurando ela. Segura ela aí então. A gente já está chegando. Não. Tá bem, vou. Tá bem, vou. Você não, novato. Mas eu quero me enxergar. Chegou agora e já quer mandar um pedaço, novato? Pensando o quê? Tá pensando o quê, Malu? Eu sou o Ozzy. Eu sou o Ozzy. O Ozzy vai ficar aqui cuidando da mansão. Tá pensando o quê, Malu? Posso pegar que a gente vem aqui? Sim, pega e pega a alma. Então vamos pegar. Então vamos pegar. E traz para a nossa grande preta. Eu sou o Ozzy. Eu sou o Ozzy. Agora vamos com a chácara quieta. O livro capitulou já, dona Tereza. Vamos, vamos lá, Malu. Vamos, gente, tem que pegar essa velha. Vamos, vamos lá. Bora pra chácara quieta. Vocês estão morrendo. Dia, chácara quieta. Vamos acabar por tudo. Vamos acabar por tudo. Deus me proteja. Da sua inveja. Deus me defenda. Da sua macumba. Deus me salve. Da sua praga. Deus me ajude. Da sua raiva. Deus me ilumize. Do seu veneno. Pra quem você está ali? Não é da sua conta. É da minha conta. Silêncio! Logo, logo, vocês não vão precisar nem saber pra quem que eu liguei. O fim de vocês está mais próximo do que vocês pensam. Que rostinho tão jovem. Vem lá. Acho que você vai ser o primeiro aí comigo. Tira a mão dele. Tira a mão dele. Eu coloco a mão em você, então. Bate essa palmaça. Deus está te dando uma chance nessa noite. Oi, imprestável. Cadê meu filho? Ah, você! O que você quer? Eu quero meu filho. Cadê ele? Eu mandei ele pra fazenda! Traga ele agora, seu imprestável. Por todas as almas que jazagem. Wesley! Tá muito engraçadinho lá no mundo, é? Você vai aprender a lição de verdade. Solta ele. Você vê quem é mais poderoso, então? Não brinque comigo. É só Wesley. Vamos embora. Wesley, não vai dar tchau pro papai? Vamos, eu não tenho pai. E eu não tenho filho! E nessa história, acabei sobrando. Making my way downtown, walking fast, faces passin' a homebound. Snaring blankly hair, just making my way, making my way. Fé! A atriz, é você? Não sei. A atriz, é você? Ai, esqueci da carta fábrica. É, mas tudo bem. Vamos continuar. Trussos, cadê você? Cheguei aqui, Trussos. E aí, vai estar com eles? Olha aqui. Tia Tereza e os quatro prêmios. Isso, a gente precisava. E agora, a gente vai levar eles para a mansão? Não! Por favor, por favor, por favor. Tire isso, eu já falei. Não é da conta de vocês que fiquem quieta. Fiquem quieta você. No momento certo, eu insisti que você... Eu sou a dona. Eu sou a dona da mansão. Você é meu empregado. E põe no seu lugar. Se não, você vai ficar junto com eles e vai ficar o beirão. Quer brincar comigo? Sim. Briga, 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 briga. Você vai junto com eles. Quer me desafiar? Sim, eu sou a dona pessoal. Sim, eu sou a dona pessoal. O meu pé de laranja lima. Gustavo é um menino muito sonhador. Só que ele não imaginava que sua mãe, Branca Flor, viveu um grande amor no passado. Como é o seu nome? O meu nome é Branca Flor e o seu. O meu é Polidoro. Ela foi apaixonada pelo Polidoro, um fazendeiro do campo e proprietário da fazenda Harmonia. Só que Polidoro foi embora para a cidade grande e casou-se com a vilã Renata. E essa sua nova esposa fará de tudo para prejudicar a vida e o amor de Branca. Nesta terça, oito e meia da noite. O meu pé de laranja lima. O meu pé de laranja lima. O meu pé de laranja lima. Obrigado.